Será que é reaça? Deve ser reaça, hein? Eu aposto que é reaça. Vocês apostam o que aí no chat? Essa tia tem mó cara de reaça, hein? Cara, tenho um pouco de preconceito com o Botoc, cara. Botoc porque não é preconceito, né? Tem que ter grana pra fazer isso, né? Então, geralmente as meninas má guerreira não tem. Normalmente é isso, né? E aí sabe como é, né? E aí a galera já tá ali em São Paulo. Mas é preconceito mesmo, né? E como um todo é meio bobo. Mas vamos lá. Grace, e tô aqui pra falar tudo que eu penso sobre o comunismo. O Brasil não merece. Estão querendo deixar esse país realmente um ponto. Já estamos praticamente em algo que conta do STF. Eu tinha certeza, cara. É que o Chapeuzinho remete muito àquelas tiazinhas lá que apareciam nas manifestações da Copacabana. Vocês estão ligados aqui lá? Parece, né, cara? Aquelas tiazinhas. E de outros políticos que são socialistas e são soldadinhos da nova ordem mundial. Diga não ao comunismo. Povo nas ruas, queremos... Ah, eu acho o comunismo uma ideia, assim, uma ideologia muito legal. Mas se todo mundo tiver, o mundo tipo, acho que fica pesado pelo meio ambiente. Então, assim, com raio e não com fardo. É isso. Bom, é só de... Tu vê, né, cara? A menina, né, cara? Legal de pensar. Só que tinha que dizer pra ela, não, menino. O que detona o meio ambiente é o capitalismo mesmo, entendeu? É o capitalismo que produz um monte de coisa sem sentido pra jogar fora. Só porque tem que produzir mais, vender mais, porque é a lógica do capital. Então, assim, vejo ali uma camarada. Dá pra buscar, entendeu? Quando tá com esse discurso aí, galera, dá pra... Dá pra pegar, dá pra pegar aqui, né? Vamos conversar melhor sobre isso aí, né? Dá pra buscar, né? E aí E aí